A China está enfrentando uma situação grave. As pessoas estão com medo e a cada minuto novas informações chegam. O número de vítimas fatais pelo surto do coronavírus saltou para 56, com quase 2 mil casos detectados em todo o mundo, a maioria deles na China e em Hong Kong. No total, 13 países confirmaram casos do contágio. China, Malásia, Austrália, Tailândia, Vietnã, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Nepal, Canadá, França e Estados Unidos. O vírus chamado 2019-NCOV é uma nova cepa de coronavírus, que pode infectar o nariz e a garganta, que nunca havia sido vista em humanos. Pesquisas anteriores sugerem que o vírus pode ter pulado de morcegos para cobras e depois para humanos. A China intensificou as medidas de isolamento, controle e prevenção para controlar a propagação da epidemia. Mais de 55 milhões de pessoas foram isoladas na maior quarentena jamais vista. Pela primeira vez, as principais áreas de Hankou e Hanyang serão separadas depois que foi realizada a união dos distritos. Fechando o anel de transporte 3E. Cortar uma cidade do tamanho de Wuhan nunca havia sido tentado antes. O que significa que cada uma das áreas será separada uma das outras e será impossível chegar de uma parte à outra. O transporte público foi desligado. Ônibus, aviões, metrôs, balsas e pontos turísticos foram fechados. Na cidade de cerca de 11 milhões de pessoas. Nos hospitais, a situação é alarmante. As filas são tão extensas que mesmo depois de esperar por 10 horas, pode ser que não consiga atendimento médico. Por isso, o país está construindo dois hospitais para tratar exclusivamente dos doentes por coronavírus, em um tempo recorde. O primeiro hospital terá mil leitos, uma área de 25 mil metros quadrados e deverá ser inaugurado em 3 de fevereiro. O segundo, anunciado neste sábado, deve ter 1.300 leitos e será entregue em 15 dias. Os moradores da cidade foram instruídos a não entrar ou sair da cidade, mesmo usando o seu próprio transporte, e sem uma boa razão para fazê-lo. E se for saírem, precisam de autorização. Todas as reuniões públicas organizadas foram canceladas. Imagens da cidade, logo depois do bloqueio, mostravam fileiras de soldados chineses no lado de fora da estação ferroviária de Hankou, um centro de trânsito central de Wuhan. Dentro da cidade, as máscaras faciais se tornaram obrigatórias em locais públicos. E oficiais incentivaram as pessoas a denunciarem quem não usasse uma máscara às autoridades. Passageiros do voo Scott TR-188 tiveram que ficar 13 horas dentro do aeroporto Hangzhou em quarentena, antes de serem levados para um hotel. As pessoas de Wuhan correram para as mercearias para estocar suprimentos, e as prateleiras esvaziaram-se rapidamente, de itens básicos como carne, legumes e macarrão instantâneo. O Wuhan tem uma população maior do que a de Nova York, mas é um centro de trânsito ainda mais significativo, dada sua localização central na China. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri